e aí ai meu deus ai meu deus gente olha a perna eita meu irmão a gente também né ai ai meu deus jesus amado ah mas se se mexer eu saio correndo nesse vídeo mano ai meu deus xixi meu deus gente bem amigos da rede globo atenção para o top 10 dos vídeos mais assustadores bizonhos do tik tok salve família galera não sei como é que vocês são inscritos desse canal galera sejam todos muito bem vindos a presença de todos vocês deixa eu colocar aqui o óculos do pidão vou pedir galera para você deixar aquele likezinho logo no começo do vídeo para o youtube divulgar mesmo na parte do youtube dizendo é isso que o youtube vai falar pessoal então é isso gente de hoje parte 14 e última pode ser a última depende mesmo de vocês comenta aí comenta aí se vocês estão gostando desse tipo de vídeo dá trabalho demais galera já expliquei porque porque as vezes você assiste um vídeo e continua querendo mais vídeos de terror no tik tok e ele fica te mandando a desdrama do mesmo vídeo para sempre eternamente pessoal é chato você rola tá lá ai de novo rola tá lá ai de novo então é muito difícil achar 10 vídeos pessoal imagina compilar tudo aqui a gente já tá na parte 14 tá dando muito trabalho mas eu conto com vocês aí sejam sinceros se vocês estão gostando aí desse formato aqui de vídeo tá bom beleza é isso pessoal sem mais enrolação vamos lá para top 10 dos vídeos mais assustadores do tic tac tá bom lojinha de brinquedos que até o capeta tem medo de entrar roda o vídeo ai meu deus é não mano ai meu irmão pensei que era uma pessoa velho é o próprio defunto galera um defunto lixo ixi ixi pera ai pera ai ah mano é brincar é usar a re-rap do capeta de novo galera a riel galera a riel gente pelo amor de deus eu já mostrei aqui nesse top 10 galera em alguns top 10 passados a existência dos tal do duende galera mas dessa vez esse daqui eu acredito ai pessoal esse daqui ta bichônico eita meu irmão ó ixi maria eu não to gostando da imagem acaba botou a lanterna lá ta filmou de novo opa ixi até dois é duende galera é é sete anões ixi maria galera que coisa tão pequena é essa mano olha os braços em bip com os cotoquinhos de braço galera que será aquilo gente será mesmo os tal do duende existem próximo vídeo me fez questionar uma coisa será que era fantasma era bichônico era espíritos vultos pretos no escuro galera ou era simplesmente o dia de levar o seu pirralho para o emprego vai lá ó opa eu já vi galera é só os filhos deles era o dia de levar as crianças galera no trabalho era só isso leve sua criança no seu emprego era só isso câmera lenta ó eita menino lá se vê a cabecinha passando ali gente ixi maria agora eu não sei o que veio de dentro da parede pessoal agora eu fiquei com medo uma dupla de investigadores paranormal lá do México resolveu ir no túmulo de uma criança e pedir manifestações e não deu outro pessoal porque criança espírito de criança é obediente confere queremos que te manifiestes o baldo a porta a porta a porta a porta abriu a porta a porta abriu meu deus cheguei fiquei gago gente fiquei gago queremos que você se manifeste eu não quero não deixa só eles se abriu se abriu se abriu se abriu se abriu a ui ai meu deus estou cagado ui estou cagado ui estou cagado ui esta mara estava cerrada cabron esta mara estava cerrada amigos estava assim mira ai ai a boneca vai se mexer ah mas se se mexer eu saio correndo desse vídeo mano ai meu deus se mexeu xixi meu deus gente não eu vou ter que dar replay gente foi mal ui mas olha o jeito que ela não é assim que ela se mexe ela se mexe assim ó um jeito diferente de olhar a galera meu deus gente ó virou um pouquinho pra cima e pro lado gente meu faz a cruzinha família deus nos proteja galera porque se não for deus eles estamos lascados rapidez rapidez ai eles correm né se moveu se moveu a muñeca ui a muñeca a muñeca se moveu era apenas era apenas meu deus do céu era apenas o sem teto soltando barro né galera tomara que seja galera tomara nossa cheguei eu chorei mano um monte de medo ai medo da pele medo velho medo arrepio muito muito arrepio gente meu deus curupira gringo pessoal sim vocês já viram o curupira brasileiro né galera mas o que eu vou mostrar pra vocês é um curupira gringo pessoal lá das lá das bandas aí dos interiores nacionais tá certo galera fora aqui do brasil roda porque é de arrepiar galera né meu político família meu político se você quiser essa caneca e outros modelos também de caneca é bem simples pessoal vira membro tá pessoal vira membro você ganha não é sorteio você ganha caneca não basta virar membro aqui no canal tá bom agora era isso roda o vídeo roda o vídeo ai meu deus meu deus ai meu deus gente olha a perna ai meu deus gente do céu ai meu deus Jesus galera não 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 Jesus rap meu deus meu deus que te acho é isso galera nós não estamos com medo de você essa coisa galera essa é a coisa mas o que está fazendo ai meu deus nossa é muito feio gente do jeito que anda ai meu deus o que seria isso família tl se tem um local onde eu não gostaria de ver espírito nem furtos preto nem furtos pretos no escuro nem nada do tipo nem manifestações seria na igreja pra mim galera eu vou lá na casa de jesus eu não quero ver essas coisas não a não ser o próprio jesus aparecendo galera agora quando é alguma coisa assim como eu vou mostrar para esse vídeo como eu vou mostrar nesse vídeo agora ai galera meu deus de mancha essa igreja troca de padre faz alguma coisa troca de pastor porque não está dando muito certo galera para ser um local protegido não está sendo confere os presentes aqui você pode se tornar conhecido ai meu deus eu estou com medo nem eu não sei mas eu não sei ou você que ai não sei todo mundo você a que você não está trabalhando aqui? ai meu deus jesus amado eu gostaria de ouvir que você a politeira Ai, cabecinha Ai, meu Deus, velho Vocês viram, galera? Vou ter que botar replay aqui, gente Olha pra cá, gente, ó Aqui, ó, onde tá o mouse, gente Aparece a cabecinha Que apareceu, ó E some rápido demais, galera Você quer assistir bastante TV, séries, filmes Você sabe o que é um centauro Agora, uma centaura Você vai ver agora Cuida Ai, meu Deus O vídeo já não tá legal a imagem Opa Opa Ai, meu Deus, galera Vocês viram? Vocês viram, família? Gente, que ser humano feio é esse, galera? Ai, meu Deus, galera, ó E se mexe, galera Lascou Se mexe muito, galera Parece, sei lá, um corpo de cavalo e uma mulher ao mesmo tempo Número um Pegava suas coisas e rapava imediatamente Dois Pegava uma câmera e ia ficar filmando as manifestações Pois é, galera Essa galerinha do Tic Tac aqui, pessoal Não tem o Tic Tac normal, não, gente Olha o que é que essa mulher fez, galera Filmou a casa enquanto acontecia Manifestações Até a aparição tem, pessoal A aparição de vulto preto no escuro Cuida Acende a luz dessa casa Opa Apagou a luz Já me movimentou ali Acendeu outra luz Piscou Isso Nossa Eu não ia, não Eu não ia, não Eu não ia, não Eu abandonava a casa Não ia, não Ai, eu tô me arrepiando, gente Pagou Agora deu pau viasso O barulho do interruptor, galera Vocês perceberam? Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu, galera Lógico que vai ter replay, né, pessoal Lógico Lógico, galera Ó Cabeçudo preto ali, galera Tudo de preto Minha nossa, Jesus Minha nossa, Senhor Muitos dizem que esse vídeo não passa de um fake Outros acreditam 100%, galera Os comentários estavam bem divididos Lá na hora Se era um vídeo real Um vídeo fake Bora lá Assistir juntinhos aqui E se assustar também E se assustar também Depois comentar se é Um vídeo real ou um vídeo fake, tá bom? Beleza Começou já O áudio tá baixinho Subindo uma escada Subindo uma escada Pessoa sentada lá no chão Eita, meu irmão Ai, ai, ai Era ela mesmo que eu vi Era essa menina que eu vi Eu vi essa menina sentada lá no chão, galera Olha só Tem uma menina sentada aqui no chão, certo? E olha o momento que ela sai O momento que a câmera volta Pra ver se essa menina é fantasma Ou é apenas alguém pregando uma peça, galera A câmera vai sair Aí quando volta Opa, não, calma Um, dois Ai, meu Deus E vem andando assim Toda torta, meu Deus Família, óculos do Pidão Vou pedir Pida, meu filho Gente Muito obrigado a vocês que assistem o vídeo até o final Muito obrigado mesmo Compartilha Se preciso for, tá? Quero pedir também o seguinte, pessoal Gente Preciso de verdade saber se vocês estão gostando Desse tipo aqui De formato De conteúdo De dez vídeos, tá bom? Quero saber mesmo de coração Porque hoje é o último vídeo que eu gravo dessa série Certo? Se você tá vendo hoje Muito provavelmente amanhã não vai ter a parte 15 Vai ter outro tipo de vídeo aqui E vai depender de vocês Se vocês gostarem desse tipo de vídeo aqui Né? Desse formato Comenta bastante Pra... Pra eu saber E... Continuar, pessoal Tá? Dá pra gente fazer infinitos aqui Tá bom? Mas depende aí do gosto de vocês Afinal É muito bom pra mim fazer esse tipo de vídeo Mas eu tenho que saber Se vocês estão ou não gostando Né? Quanto melhor Eu fazer algo bom Bacana E vocês gostando juntos Certo? Se você é novo por aqui Vai aparecer a playlist aqui Pra você assistir Do 13 pra trás, pessoal Tá? Que já é... Já estamos na parte 14 Fim dela, tá bom? Encerrando Mais um vídeo Amanhã tem mais vídeos Tá bom? Beijo no coração de vocês Até amanhã Falou e fui